Olá meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo para considerarmos juntos alguns detalhes a respeito das Escrituras Sagradas onde nós vamos abordar aqui de uma forma breve, naturalmente vamos tentar fazer de uma forma sucinta o assunto sobre anticristo, o termo anticristo, a que se refere citado nas Escrituras Sagradas e nós vamos extrair daqui o que a Bíblia realmente diz a respeito do anticristo ou dos que se comportam como anticristos e qual é a implicação disso para a nossa vida bem, então vamos a alguns detalhes importantes a respeito do termo anticristo talvez você já tenha escutado temas de filmes sobre diversas religiões ou diversas religiões, denominações religiosas que apontam para esse anticristo ou anticristo a que a Bíblia se refere quando usa essa expressão, então vamos fazer uma definição aqui simples sobre o termo anticristo, o que que significa? Então anticristo significa contra, anti, o prefixo, anti geralmente significa contra alguém que é desfavorável, é contrário, é um antagonista então alguém que é contra, contra Cristo, que é o que vem depois do prefixo, o sufixo então anticristo significa alguém que é contra Cristo esse termo se aplica a todos os que negam o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo a todos os que negam aquilo que a Bíblia realmente diz sobre Jesus Cristo ou seja, pode-se aplicar àqueles que simplesmente descartam o que a Bíblia diz ou àqueles que alteram o que a Bíblia diz para adaptar suas próprias ideias e interpretações sobre o que a Bíblia diz a respeito de Cristo mudando a estrutura do ensinamento bíblico sobre Jesus e impondo suas opiniões como se fossem verdades também se enquadra aqui como anticristo ou contra Cristo naturalmente assim estão apresentando um outro Cristo, que não é o Cristo bíblico mas aquele inventado por eles também se refere a todos os que se opõem ao reino de Deus que é governado por Cristo Jesus, ou seja, Jesus é o legítimo governante do reino de Deus é o legítimo cabeça da congregação cristã, dos verdadeiros discípulos de Cristo então todo aquele ou todos aqueles que se apresentam como cristos como governantes relacionando-se à fé dos discípulos de Jesus esses também podem se enquadrar aqui como anticristo também todos os que maltratam os seguidores de Cristo então todos aqueles grupos de pessoas, de governantes, de corpo de governantes de líderes religiosos que querem usurpar o lugar de Cristo e que perseguem aqueles que defendem a soberania de Jeová que defendem a posição de Jesus como verdadeiro líder e governante legítimo esses que perseguem, os que defendem o papel de Jesus como está nas escrituras também são caracterizados como anticristos isso inclui indivíduos, organizações religiosas ou organizações de modo geral principalmente em geral, se aplica em sentido religioso mas pode se aplicar a qualquer tipo de organização e nações que afirmam falsamente representar a Cristo ou que atribuem indevidamente a si próprios o papel de messias ou de salvador ou de ungido o termo Cristo é um termo grego que é a tradução do termo hebraico messias a gente está usando os termos transliterados para o nosso português então messias em hebraico, Cristo no grego e no nosso português latinizado nós usamos a expressão ungido então todos aqueles grupos de pessoas ou organizações religiosas que apresentam os seus ungidos como substitutos de Cristo querendo dizer que eles estão numa posição que de direito pertenceria a Jesus esses também são anticristos o que a Bíblia diz sobre isso? nós vamos recorrer aqui às escrituras sagradas e vamos ver alguns textos sobre essas expressões a expressão anticristo ou anticristos então o texto de 1º de João a 1ª carta de João a 1ª de João capítulo 2, versículo 18, diz assim Criancinhas, é a última hora e assim como ouvisteis que vem o anticristo já está havendo agora muitos anticristos sendo que deste fato obtemos o conhecimento de que é a última hora a 2ª carta de João, no versículo 7, diz assim muitos enganadores saíram pelo mundo afora pessoas que não confessam Jesus Cristo vindo na carne esses grupos de pessoas ensinam, por exemplo, que Jesus ou ele não veio, como deveria ter vindo segundo as escrituras, na carne ou que, por exemplo, na ressurreição de Jesus que ele disse lá no Evangelho de João logo nos capítulos 1 e 2 iniciais que ele diz que ele derrubaria este templo e levantaria em três dias a Bíblia diz que Jesus estava se referindo ao seu corpo tem organização religiosa liderada por falsos cristos que ensinam, por exemplo, que Jesus não ressuscitou no corpo embora a Bíblia diz que Jesus estava falando do seu próprio corpo então esses também estão aqui, nesse mesmo versículo como anticristo negando que Jesus ressuscitou na carne este é o enganador e o anticristo eles enganam, por quê? porque eles se disfarçam eles se disfarçam e camuflam de verdadeiros cristãos de verdadeiros líderes religiosos apresentam caras bonitinhas nos seus discursos com aqueles fundos musical com pianinho, tudo lindinho tentando enganar as pessoas e proibindo seus membros de questionar ou confrontar o que eles dizem com as escrituras se você, por exemplo, é membro de uma organização religiosa dessa será que você lá tem a liberdade de questionar o que eles falam e de dizer, opa, peraí isso aí que você está falando aqui não está de acordo com o que a Bíblia diz não você tem liberdade de fazer isso? então cuidado, você deve estar talvez numa organização uma seita de controle mental liderada por anticristos embora eles finjam muito bem tem uma aparência bonita parece até cristãos mas são anticristos disfarçados desencaminhando as pessoas de bom coração o que a Bíblia fala mais sobre isso? a primeira carta de João capítulo 4 versículo 3 diz assim toda expressão inspirada que não confessa a Jesus não se origina de Deus essas determinadas organizações religiosas lideradas por esses falsos ungidos que se apresentam como os ungidos os irmãos de Cristo inclusive eles não querem que ninguém tenha esse título seja só deles eles são exclusivistas são narcisistas só eles são os irmãos de Cristo só eles são o trigo o resto é tudo joio só eles são os filhos de Deus o resto é tudo filhos do satanás só eles são os ungidos só eles são portanto Cristo são falsos Cristos anticristos a Bíblia diz então que eles não confessam a Jesus e portanto não se originam de Deus como é que eles não confessam a Jesus? porque eles não aceitam a Jesus como está nas escrituras para tudo eles colocam a autoridade deles no meio por exemplo eles ensinam nessas organizações de anticristos que você tem que ser leal a Jeová e a eles a organização deles eles deixam Jesus de lado em vez de dizer olha, seja leal a Jeová e a Jesus Cristo eles dizem seja leal a Jeová e a nossa organização seja leal a Jeová e a nós os ungidos usurpando um lugar que pertence a Cristo anticristos é o que eles são aí o que mais diz a Bíblia 1 João capítulo 2 versículo 22 quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo Jesus é o Cristo Jesus não é um ungido Jesus não é um Messias um Cristo Jesus é o o superlativo artigo definir aquilo que define Jesus numa posição exclusiva dele agora esses falsos Cristos eles tentam se colocar numa posição tentando fazer com que eles brilhem enquanto Jesus fica esquecido nessas organizações falsas de falsos cristãos lideradas por falsos cristãos enganam a muitos inclusive eles até chegam a dizer que todas as outras religiões são Babilônia grande e Satanás só eles lideradas por esses ungidos esses Cristos é que são o caminho para a salvação e se você não estiver afiliado a eles não importa o quanto você lê a Bíblia não importa onde você viva você nunca vai trilhar o caminho da vida se você não estiver associado com eles olha só que papel de anticristo uma organização religiosa que se apresenta assim está realmente se caracterizando como anticristo conforme essa própria definição que nós falamos aqui ainda mais o texto diz este é o anticristo aquele que nega o pai e o filho talvez eles falem muito sobre Jeová Jeová isso Jeová aquilo Jeová já e despreza o filho quem nega o filho automaticamente nega o pai você pode fazer um monte de bajulação usando o nome de pai a partir do momento que você nega o filho você automaticamente está também negando o pai Jesus disse muito bem em João capítulo 5 22 e 23 todos devem honrar o pai assim o filho assim como honra o pai em algumas organizações religiosas de anticristos de falsos profetas eles desprezam o filho negam o filho na posição que pertence a ele se colocam no lugar que pertence a Cristo como substitutos de Cristo não substitutos no sentido que talvez eles tentam disfarçar dizendo nós somos apenas representantes não eles se colocam como sendo substitutos de Cristo no pleno sentido da palavra porque eles dizem que a menos que você esteja associado a eles você nunca vai encontrar salvação esse papel é de Cristo não adianta vir com ladainha com disfarcezinho tentando dizer nós somos embaixadores por isso substituímos no sentido de representar isso é mentira para te enganar porque eles ensinam nas publicações deles que se você não estiver associado com eles não importa o quanto você lê a Bíblia você nunca vai encontrar a vida eterna esse papel é de Cristo isso é se colocar como substituto de Cristo no pleno sentido da palavra não adianta inventar meias com versinhas para tentar disfarçar ou amenizar a situação não adianta são anticristos declarados primeiro é de João capítulo 2 versículos 18 19 nós já lemos uma parte está havendo muitos anticristos saíram do nosso meio diz o texto mas não eram dos nossos esses são aqueles que saíram por exemplo a igreja cristã fundada lá por Jesus iniciou-se né e depois pelos seus discípulos os apóstolos após a morte dos apóstolos continuou a atividade mas depois se misturaram como foi profetizado falsos instrutores o que desencadeou então doutrinas falsas e pagãs que se adentraram no verdadeiro cristianismo misturando ali então crescendo junto o trigo com o joio como Jesus falou em Mateus capítulo 13 depois que veio a reforma na época de Martinho Lutero então saíram diversas religiões ou organizações ou pensamentos religiosos que protestavam contra a igreja chamada assim igreja universal católica e formou-se diversos outros grupos chamados protestantes hoje todas as religiões que existem que não são do berço católico original que não são declaradamente católicos ou universais naturalmente saíram desse meio todas saíram do meio do verdadeiro cristianismo mas não eram deles dos verdadeiros cristianistas por quê? porque estão misturados com doutrinas de homens falsas não adianta dizer nós não somos das religiões protestantes todas vieram do berço do primitivo cristianismo todas saíram do meio da confusão do trigo e do joio todas saíram e todas aquelas que ensinam todos aqueles que ensinam doutrinas falsas saíram do meio deles mas não eram deles não pertenciam aos verdadeiros cristãos porque continuam ensinando como doutrinas mandamento de homens como Jesus fala em Mateus capítulo 15 versículos 7 a 9 hipócritas Jesus profetizou muito bem a vosso respeito é em vão que persistem adorar a Jeová porque ensinam como mandamentos ou como doutrinas mandados de homens e essas organizações religiosas lideradas por homens que se auto-intitulam ungidos cristos governantes corpo de governantes guardiões da fé da doutrina se colocam numa posição como sendo o caminho para a salvação portanto são anticristos Jesus falou muito bem então em João capítulo 15 versículos 20 a 21 uma característica desses anticristos que querem usurpar o lugar que pertence a Cristo é que eles perseguem aqueles que defendem o lugar que é de Cristo qualquer um nessas organizações que ousar falar mais de Jesus do que da organização deles ou dos próprios líderes religiosos dessas organizações vão ser perseguidos eu por exemplo participei de diversas organizações religiosas de algumas mas em pelo menos uma delas onde a liderança se coloca na oposição de usungidos o corpo de governantes que substitui a Cristo na terra quando eu comecei a defender e bater de frente dizendo esse lugar é de Cristo ninguém é mais é meu cabeça a não ser Cristo eu não me submeto em sentido espiritual a homem algum como meu cabeça a não ser Cristo eu comecei a ser perseguido e é exatamente isso que diz aqui em João capítulo 15 20 e 21 se me perseguiram a mim perseguirão também a vós mas foram todas essas coisas contra vós por causa do meu nome por causa do nome de Jesus se você está numa organização religiosa onde você é proibido onde eles ensinam inclusive que devem falar pouco sobre Jesus evitar ficar falando em nome de Jesus só Jesus salva se você falar muito de Jesus nessas organizações religiosas anticristãs você também vai ser perseguido no salmo 2 versículo 2 diz os reis da terra tomam sua posição e os próprios dignitários se aglomeraram a uma contra Jeová e contra o seu ungido o Cristo ou Messias eles esses homens esses falsos instrutores e anticristos não suportam o ensino referente a Jesus Cristo porque eles querem estar em primeiro lugar na atenção dos seus membros dos adeptos da sua santa entre aspas organização Mateus 24 versículo 24 Jesus deu alerta surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais talvez eles façam grandes construções grandes obras poderosas talvez eles tenham sites maravilhosos que falam muitos idiomas talvez eles tenham muitas publicações é a maior gráfica que tem a maior editora desta publicação é a única organização que faz isso e faz aquilo talvez façam grandes coisas grandes sinais mas o que diz o texto surgirão falsos cristos e falsos profetas essas maravilhas só enganam só enganam quem não está desperto em sentido espiritual surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios a fim de desencaminhar se possível até mesmo os escolhidos então não caia nessa gandaia deles nessa lorota de beleza nós somos a única organização que tem isso e isso e aquilo nós somos os únicos que tem um museu assim nós somos os únicos que tem uma gráfica assim nós somos os únicos que tem um site assim e o que se importa para a salvação? o que que importam prédios? o que que importa um site com vários idiomas? o que que importa você ter museu daqui e daquilo ali em outros países o que importa é que você defenda Cristo como salvador o único caminho para a salvação é Cristo Jesus segundo diz as escrituras não tem nada a ver com organização religiosa não tem nada a ver com líder humano religioso então não seja enganado por esses homens porque eles estão te afastando do verdadeiro salvador que é Jesus para que você seja escravo deles para te manter na prisão em sentido espiritual e aí no meio de tudo isso eles dizem que você deve viver uma vida simples enquanto eles vivem como reis que você não deve por exemplo se profissionalizar crescer em sentido profissional ou até acadêmico talvez fazer um curso superior faculdade porque nós estamos no tempo do fim enquanto isso eles estão pegando todo o seu dinheiro e seu esforço e investindo em imóveis para enriquecer os seus cofres e viver como reis às suas custas cuidado com esses homens são anticristos falsos profetas e falsos instrutores eles fingem pintam uma imagem de que estão adorando a Jeová e servindo a Cristo mas estão te usando te sugando usando o seu corpo como bateria igual naquele filme Matrix usando o seu corpo a sua vida como bateria para engordar a vida deles como marajás eles fazem voto declaração de pobreza dizendo eu vivo só em serviço do reino mas com carro de luxo apartamentos da melhor qualidade planos de saúde da melhor qualidade todos os serviços que você possa imaginar que uma pessoa bilionária tem eles têm à disposição às suas custas se você deixar está aqui dado o alerta claro que a decisão é sua se você quer ser escravo desses homens a decisão é sua qualquer pessoa é livre que vai escolher ser escravo de uma organização de anticristo servir para eles como um escravo enquanto vive na miséria a decisão é sua meu papel aqui é apenas dar o alerta e o alerta foi dado e eu agradeço a atenção de vocês a mais esse vídeo até os nossos próximos vídeos até lá